Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem, vocês tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1804 de hoje, sexta-feira, 2 de dezembro de 2011, vamos as manchete. Trabalhador vai levar mais tempo para se aposentar. Máquina de lavar, fogão e geladeira mais baratos. Fátima Bernard disse assim, não estamos uns separando. Caso René, viúva, diz que traiu porque faltava sexo. Saiba tudo o que muda, nos ônibus para o centro. Estas outras notícias de capa de o dia você não sabia, junto com algumas notícias do site Ufuxi, que com uma notícia do site proteja-teus-filos.org. O seu da promoção feita em saúde está na página 25 do seu jornal. Hoje, ganhe R$107,00 em descontos para shows, teatros, samba e restaurantes no Guia Show e o lazer do seu Jornal O Dia. Veja a nova sessão, na página 19. O Jornal André Amorim começa ao marco. Estas outras notícias você vai saber do ano mais, o Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reaça o seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 Kilohertz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 Kilohertz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Bêbado É enxotado de casa para uma mulher, que não estava afim de dormir, cheirando bafo de pinga. Vai a um beco, acaba dormindo no chão e tem o relógio roubado. No dia seguinte, a guarda da manguaça, ao andar pela rua, vê um cara usando seu relógio e sai por cima dele dizendo Ei cara, esse relógio é meu. Que céu que nada, esse relógio eu peguei de um beco do que eu comi ontem lá no beco. Tem razão, não é meu mesmo não. Mas que parece, parece. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Máquina de lavar, fogão e geladeira mais baratos. Já está valendo. Boa notícia para quem se prepara para as compras de Natal. Governo corta imposto de vários produtos e preços podem cair 15%. Taxas de crédito são reduzidas, facilitando compras de veículos. Confie exemplos nas páginas 28 e 29 de quanto você pode economizar. Medida ainda amplia financiamento do Minha Casa Minha Vida. Aumentando até o limite, né, para comprar a casa própria. É, 70 e pouco. Agora aumentou para 80 e poucos mil reais, né. Na página, é, 70 e poucos mil reais, aumentou para 80 e poucos mil reais. O limite máximo para comprar a casa própria. Do projeto Minha Casa Minha Vida. Ou do programa Minha Casa Minha Vida, né. Trabalhador vai levar mais tempo para se aposentar. Aumento na expectativa de vida do brasileiro faz benefício ficar menor até 25% por mês. Para compensar perda, só trabalhando mais. Detalhes na página 32 do dia. Nas páginas 6 e 7, saiba tudo o que mudará nos ônibus para o centro. Corredor Expresso começa dia 10, alterando 17 linhas de ônibus e reduzindo a frota. Nas páginas 10 e 11, na sessão Rio de Janeiro, Rocinha terá show de Réveillon para celebrar a paz. Confia a todos os artistas a virada. Nas páginas 38 e 39, na sessão Ataque, torcedores do Vasco recebem jogadores como heróis. Na página 20, caso René, viúva diz que traiu porque faltava sexo. Promotora vai pedir a condenação de Adriana Almeida e a absolução de três acusados. Fátima Bernardes disse assim, não estamos nos separando. A TV Globo confirmou ontem a substituição de Fátima Bernardes no jornal nacional por Patrícia Poeta, conforme antecipou o colunista de O Dia, Léo Dias. William Bonner chorou. Na entrevista, Fátima chegou a rir para esclarecer qualquer rumor sobre o fim do relacionamento do casal fora da bancada. Nossa separação é apenas profissional, disse ela que vai ter novo programa. Detalhes nas páginas 4 e 5 de O Dia. Bispo pedófilo Joseph Duff apresenta a renúncia para evitar a prisão. Bento XVI aceita e encobre. O Papa aceita a demissão de outro bispo irlandês acusado de pedofilia. Irlanda. Demissão de outro bispo com aprovação papal. A purgação da Igreja Católica da Irlanda continua. A extensa lista de renúncias em nível mundial continua aumentando. A Irlanda tem sido o núcleo desde onde saíram as notícias de pedofilia sacerdotal. Possui um registro de abuso e torturas físicas e psicológicas a menores que se estende por mais de 70 anos. Informa a notícia. O Papa assina a renúncia do bispo irlandês Joseph Duff. Oficialmente a demissão é por motivos de idade. Mas o bispo da localidade irlandesa de Chogler ou de Clogger se falava com uma acusação pendente de pedofilia. Com esta última já são mais quatro abdicações da Igreja Católica Irlandesa. As outras três são as do Monsenhor John Maddy, a de Donald Brandon Murray e a do bispo de Kildare e Liefling. As denúncias destes padres são os remédios antes de sair o pulso. Na Igreja Católica, tudo está podre. E agora as notícias do site Ofo Chico. Robin Williams diz que cirurgia lhe deu uma outra visão da vida. O ator se submeteu a uma cirurgia há três anos. Robin Williams teve uma válvula aórtica de uma vaca implantada em seu coração por cirurgiões para preparar sua válvula mitral e corrigir uma arritmia há três anos e diz que seu encontro com a morte o fez ver a vida de outra forma. Eu tive uma segunda chance e eu pretendo fazer o máximo dela. Ele disse em entrevista ao jornal Daily Telegraph. Williams é um dos maiores atores cômicos de Hollywood, conhecido por seus shows de humor repletos de improvisações e sotaques malucos. E apesar da gravidade de procedimento, o astro é capaz de fazer piadas sobre um antigo problema. Eu posso ir ao banheiro de pé agora, o que é bom. Eu não posso mais comer carne, porque eu me tornei uma delas. Seria canibalismo. Robin Williams recebeu um Oscar em 1997 por seu papel coadjuvante de psicólogo no drama Gênio Indomável. Mais recentemente atuou no filme Licença para Casar, de 2007, e Candidato a Loprado, de 2006. Outra do Robin Williams. Robin Williams diz que costuma ser confundido com o vocalista do YouTube. O ator, porém, diz que não consegue imitar o sotaque irlandês de Bono. Em entrevista ao site Bank Showbiz, o ator, Robin Williams, fez uma revelação bastante interessante. Ele diz que costuma ser confundido com o Bono, da banda YouTube, quando está andando pelas ruas. Uma vez, um cara me perguntou em Paris. Você é o Bono? Então eu respondi. Não, não, você é o Robert Windsor, disse o ator, contando a brincadeira que fez com o ocorrido. O ator ainda brincou e disse que só é confundido com o Bono por pessoas que são muito bêbadas. Eu só sou confundido com o Bono por gente que está muito bêbada. Acho que quando eu coloco óculos escuros, fica um pouco parecido, brincou o ator. Robin Williams, ainda disse que não consegue imitar o sotaque irlandês de Bono por causa do YouTube. O sotaque é uma coisa que eu não consigo pegar. Eu começo a fazer e daqui a pouco desaparece. Eu sempre acabo falando parecido com um escocês. Finalizou. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Maiana Rios e de Ferreiro circulam por Ipanema. Casal passeou ao lado dos amigos pelo bairro da Zona Sub-Rio Janeiro. Maiana Rios e de Ferreiro, da banda NX0, aproveitaram a tarde ensolarada desta terça-feira, dia 29 de novembro, para passear por Ipanema, Zona Sub-Rio Janeiro. Eles estavam acompanhados pelos amigos Cacabueno e Turtec. Maiana Rios fez compras e caminhou na companhia do namorado e dos amigos. Para o figurino, ela optou por um vestido preto e sapatilhas na cor bege. Já o vocalista da banda NX0 vestiu uma camisa xadrez, calça jeans e tênis. A atriz fez sua estreia na TV em 2008 em Malhação. Em 2010, trabalhou em Araguaia e neste ano fez uma participação em A Vida da Gente. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho, edição 1804 de hoje. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada e abençoada. A cobertura é o angelical contigo, hein? Assim é ABAPA. Fui. Fui. A gente se vê por aqui. A gente se vê por aqui.